2020 chegou ano de novos planos, com muito xereca pra nós não citar Se ano passado nós fez o que fez, imagina agora nadar vai mudar A matemática está aqui presente, se multiplicando sentido ao topo Menos perreco, menos olho gordo, no fim não dá conta o dinheiro é em topo Várias nem feitas querendo mintar, por onde eu passo ela chama meu nome Se ano novo vamos renovar, só conta do novo na tela do iPhone Tá ciente que ela se envolve por causa da glock, cara de vilão De lupa na cara com a lente dourada, já assina a quebrada, ela é só condição Então só porque hoje não diverte no mundo perdido lá na minha casa A minha língua procura seu grilo, a taxota procura minha vara Muito isso, mãe tá balançada, tu tá louca jogando essa raba Sou do correio famoso, uma louca que come sem dó, você tava safada Então só porque hoje não diverte no mundo perdido lá na minha casa A minha língua procura seu grilo, a taxota procura minha vara Muito isso, mãe tá balançada, tu tá louca jogando essa raba Sou do correio famoso, uma louca que come sem dó, você tá safada 2020 chegou ano de novos planos com muita xereca pra nós macetar Se ano passado nós fez o que fez, imagina agora nadar vai mudar A matemática está aqui presente, se multiplicando o sentido ao topo Menos perreco, menos olho gordo, no fim não dá conta, o dinheiro é em topo Várias enfeitas querendo mintar, por onde eu passo ela chama meu nada Se é ano novo, vamos renovar, só conta com o novo na tela do iPhone Tá ciente que ela se envolve por causa da glock, cara de vilão Minha roupa na cara com a lente dourada, já se na quebrada, ela é só condição Então só porque hoje não diverte no mundo perdido lá na minha casa A minha língua procura seu grilo, a taxota procura minha vara Muito isso, mãe tá balançada, tu tá louca jogando essa raba Sou do correio famoso, uma louca que come sem dó, você tá safada Então só porque hoje não diverte no mundo perdido lá na minha casa A minha língua procura seu grilo, a taxota procura minha vara Muito isso, mãe tá balançada, tu tá louca jogando essa raba Sou do correio famoso, uma louca que come sem dó, você tá safada Quando o PH chega nas no YouTube, fudeu